Ansiedade, aflição, angústia, sintomas que podem ser depressão. E para incentivar a execução de políticas públicas para tratar a doença, foi criada uma Semana Nacional de Conscientização. Uma doença que nem sempre é perceptível. Segundo estudos, a depressão pode se manifestar em 20% das mulheres e 12% dos homens. E o Brasil é o país com maior incidência de casos de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa mulher, que não quer se identificar, há 20 anos passa pelo tratamento da doença. Ninguém vai me salvar do meu buraco. Eu tenho que escalar o buraco, sair sozinha. Eu tenho que ter muita vontade. Muita gente acha que depressão é sinônimo de tristeza, mas este não é o único nem o principal sintoma. Os pacientes também costumam relatar falta de energia ou cansaço excessivo, além de irritabilidade, insônia ou muita sonolência e redução da libido, além da falta de concentração e memória. Alguns relatam sintomas físicos, como dores, taquicardia e sudorese. E é comum terem pensamentos suicidas recorrentes. O isolamento é bem importante, né? A pessoa acaba ficando muito quieta, sem amigos. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para a doença. Caso ela seja diagnosticada nas unidades de pronto atendimento, o paciente é encaminhado para a rede de atenção psicossocial, com tratamento oferecido nos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. São 2.795 CAPS em todo o país. Entre 2019 e 2021, o SUS realizou quase 60 milhões de atendimentos. Para dar mais visibilidade a esse tema, o presidente Lula sancionou uma lei que instituiu a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. O evento será realizado todos os anos, na segunda semana de outubro. Além de estimular a implementação de políticas públicas, a Semana também vai promover palestras, eventos e debates sobre essa doença. A gente pensar um pouco na depressão e nas formas como ela se manifesta é fundamental para que a gente possa procurar ajuda, né? E que essa pessoa consiga sair de um sofrimento que é muito intenso e muitas vezes invalidado.